A cartel está dentro de um prédio, dá para entrar dentro daquele prédio ali? Os caras entraram ali dentro do prédio, estão atirando lá de dentro para fora. É, dois da cartel estão ali. Estou entrando, estou entrando, matei, 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 estou entrando. Como é que tu saiu, viado? Matei. Como é que tu saiu? Da cover da porta, pô, da cover. Estou aqui, estou aqui. Tem que ser ninja para sair, tem que ser ninja. Tem um na esquerda também, tá? Tem que ser ninja. Tem que ser ninja.